E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! O Ping não parece bem. É... Será que o Ping tá doente? Gripe de robô existe? Eu tô executando uma checagem diagnóstica no sistema do Ping pra ver se eu descubro por que ele tá agindo tão estranho. Meu computador diz que tem uma coisa muito errada com o Ping, mas não tá indicando problema. Eu preciso de um programa melhor. Ping, eu vou buscar meu... Ping? Pra onde ele foi? Tá na hora de ativar, amiga! Ele foi até o depósito de ferramentas. Ele correu tão rápido. Eu não vou mentir. Fiquei impressionada. Beleza, amigão. Eu preciso fixar você num lugar enquanto eu pego minhas ferramentas. Não se preocupe. Eu vou deixar você melhor. Cachorros, fiquem de olho nele. Bem, pessoal, tá na hora da corrida de caiaque. Que legal! Isso aí! Encontra a gente no lago assim que puder, Meilin. Vou pra lá assim que o Ping ficar bem. Deve ser o dia de sorte de vocês. Algum admirador secreto de vocês mandou esse brinquedo enorme pra todos curtirem. Aproveitem! 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 Pera, mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!